A noite fria em São Francisco Me esconde Um homem e um monstro Um hospedeiro em símbio Ed, Brock, Repórter Botando o dedo na ferida Essa era a minha vida Me provoque em ter a morte Eu tô carregando dentro de mim um parasita Alienígena fria, forma de vida Faminta por coisas vivas em busca de outra vítima Eu não posso me esquecer que eu sou um homem Mas juntos nós somos a simplicose E os danos, quem diz que mais ficamos Humanos nós não matamos, podemos comer seus crânios E se eu me recusar, eu vou ter que te matar Eu não quero te ajudar, é pegar ou marcar Eu só não quero machucar pessoas boas Eu já cansei de ser um fracassado Vamos acabar com quem fica no caminho Então é isso, monstro, nós estamos de acordo A noite fria em São Francisco Esconde Um homem e um monstro